A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em TAPES na Avenida Sesbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Na última sexta-feira, 14 de julho, foi publicado pela Prefeitura Municipal de TAPES as homologações dos inscritos no processo seletivo para a contratação de estagiários. Esta contratação, por prazo determinado pela Prefeitura Municipal, estará proporcionando oportunidades a nível de ensino médio, técnico e superior para cursos de diversas áreas. As provas serão realizadas neste domingo, 16 de julho, na Escola Municipal José Divino Barbosa, com duração de 3 horas, das 9 da manhã ao meio-dia. Para realizar a prova, o candidato deverá comparecer no local com pelo menos 30 minutos de antecedência, munido obrigatoriamente de um documento com foto e caneta esferiográfica azul ou preta. Para mais informações, consulte o edital pelo site www.tapsrs.gov.br.